São milhares os moçambicanos do centro e do norte do país que viram as suas terras alagadas após a passagem dos ciclones Idai e Kennet em março e abril de 2019. A ONG OICUS, em consórcio com a ADPM, Associação para o Desenvolvimento do Património de Mértela, com a Luarte e a Cáritas Portuguesa e Moçambicana, implementou um projeto ao longo de 24 meses que está a aumentar a capacidade de subsistência de muitas destas famílias. Com novas técnicas de cultivo, sementes melhoradas, conservação e regadio, eles ganham saber e fazer. O principal objetivo da OICUS nessas comunidades é de ajudar na recuperação do setor agrícola. Partindo do princípio que, após a passagem do ciclone Idai, muitas moçambas ficaram inundadas e muitas famílias ficaram sem bens alimentícios. No entanto, a OICUS vem mesmo para apoiar no setor agrícola, no sentido de melhorar aquilo que é a segurança alimentar das comunidades. Também apostamos bastante em capacitações, na instalação de sistemas de captação e de irrigação que permitissem que as famílias tivessem uma produção muito mais sustentável. Na comunidade de Xamanzu, em Sufala, no centro de Moçambique, as novas técnicas estão a apoiar os agricultores a expandir e a diversificar as suas plantações, a evoluir de uma agricultura de subsistência para a realização de pequenos negócios. Na altura, quando a gente estava a plantar e sem seguir nenhuma técnica de compassos, a produção era muito pouca, porque a maior parte da machamba ficava com poucas plantas em relação ao que estamos a fazer agora. Agora estamos a seguir o compasso, por exemplo, no milho faço 50 por 90 e no gerigeli 50 por 80. Então, todo aquele espaço em cada cova tem duas, três maçarocas. Então, a produtividade em si aumentou. A CIO está muito satisfeito mesmo, porque a comunidade em si está abraçada de mão e dada com esse projeto. E não gostariam-me de ver a ecologia abandonar, porque é um grande instrumento para nós, nos incentiva nas atividades agrícolas. Com a criação do Grupo de Poupança e Crédito Rotativa, as famílias aprenderam também a poupar para futuros investimentos. A prevenção é bastante através do OIC, que nos trouxe a poupança. Então, a poupança, estudamos muito as coisas para poder que nós, como conseguir aguardar o nosso dinheiro. Então, o dinheiro, antigamente não conseguíamos aguardar o nosso dinheiro nas casas, andar pela poupança. Então, já temos alguns meses a guardar. Já temos a garantia que qualquer surgimento que surge na família, não sei, calamidade ou qualquer acidente da casa. Então, já temos um fundo garantido para poder resolver o nosso futuro. O elevado índice de desnutrição que se observava nesta zona do país, levou também a OICUS a desenvolver outras capacitações que auxiliam as comunidades a conhecer o valor nutricional dos alimentos. Essa é a papa enriquecida, de batata doce e amendoim. É nutritiva. As crianças, a partir dos seis meses, também já podem alimentar-se dessa papa. Ao longo das sessões de formação, é dado especial destaque para os cuidados com alimentação infantil, através da introdução de papas nutritivas. A realização de um workshop sobre nutrição foi um grande ganho para a população. Como sabem, a comunidade tem o hábito de produzir e levar a maior parte, meter no mercado, de vender, enquanto. E eles ficam desnutridos, mesmo com produtos propícios para a sua nutrição, mas eles ficam sem uma boa nutrição. Cozinhávamos, comíamos só. Então, quando veio esse projeto de OICUS, conseguiu despertar, sermos ensinados na culinária que isso aqui, não só desta maneira, mas também desta maneira, também faz parte de saúde. O ciclone está vir, assim quer dizer o quê? Assim quer dizer que eu não posso ir a machamba por causa do ciclone. Você está bem? Are you crazy? Mas eu fui dizer que vocês não ouviram. Através de peças teatrais e radionovelas, a informação chegou ao maior número de pessoas. Comunidades inteiras foram sensibilizadas para que a mudança acontecesse. A ideia é depois fazer a inserção desses mesmos programas nas rádios e poder passar para que as comunidades possam acompanhar. E através delas, não só se identificarem, mas tomarem decisões cada vez mais resilientes face a futuras calamidades. Os desafios são enormes nesta zona de Moçambique, especialmente vulnerável à passagem de ciclones. Com este projeto, as comunidades ultrapassam grandes perdas, aprendem a gerir as suas poupanças, identificam o valor nutricional de muitos produtos, mas sobretudo, aprendem a plantar com mais resiliência o dia de amanhã. Nós vemos uma comunidade com uma atitude cada vez mais resiliente. Isso nota-se nas práticas agrícolas sustentáveis e amigas do ambiente que estão a ser adotadas pelos produtores. Nota-se nas atividades ligadas à própria conservação e preservação da produção. Grande parte da produção antes se perdia neste processo de cojeita e conservação e agora temos uma outra atitude por parte da comunidade, principalmente com a introdução desta questão dos celeiros melhorados do tipo gorongosa. E também que é extremamente importante esta questão de, para além da parte agrícola, termos outros meios de rendimento, outros meios financeiros que façam com que as comunidades respondam à questão dos desastres. Obrigado. 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 Obrigado.